Fala galera, beleza? Beleza? Mais um vídeo aí pra vocês, esse aqui é um vídeo especial pra mim, pelo menos Completando agora 3 anos de idade da minha nova vida e passando aqui pra agradecer a todos vocês Que fizeram parte desses últimos 3 anos aí, né? Sempre do meu lado, muita gente me ajudando, dando uma força E tô chegando aí, aonde eu estou agora no momento, graças à ajuda de muitos de vocês, né? E falar pra vocês aí, que tipo, independente da dificuldade que você estiver passando Você pode conseguir fazer muita coisa, chegar em algum lugar, só não entrar em desespero Que você vai longe Eu, graças a Deus, agora depois de 3 anos do meu acidente de moto, já voltei a andar de moto Tem minha companheira aqui atrás, sempre junto, ó, ela mesmo, é a Branca de Neve Depois desses 3 anos, tô conseguindo trabalhar, tô trabalhando muito, na verdade, até, né? Tô com minha oficina de moto aí, ali na LMK, de carro do amigo meu Tá dando uma força lá também, tá vindo bastante serviço Agradeço as pessoas que estão confiando no meu serviço aí, levando as motos pra mim E... é isso aí, dizer pra vocês um muito obrigado E... é isso aí, bola pra frente, nunca perca tempo com desangue nessas coisas Porque isso aí só atrasa a sua vida Use seu tempo pra poder ir pra frente, fazer coisas boas, tentar realizar sonhos Trabalhe bastante, quem trabalha consegue as coisas que quer Tô aí na batalha, trabalhando muito Tô acertando algumas coisas ainda que ficaram pra trás desde a época do acidente Mas o negócio está indo pra frente, graças a Deus E fico feliz também, pessoal aí do... Do meu canal do YouTube, do Facebook, do Instagram Que tem... entra em contato comigo, tem curiosidades Pergunta algumas coisas, eu vou respondendo Curiosidades sobre o meu acidente, sobre o meu dia-a-dia Como que eu faço isso, como que eu faço aquilo Hoje mesmo um cara da Venezuela Entrou em contato comigo, querendo saber como fazer as coisas Que... pois ele perdeu a perna dele também em um acidente E viu que eu corri ainda, achou legal Isso aí eu acho... muito legal pra mim Bem animador, né? Isso aí dá mais força pra... Eu tá continuando do jeito que eu tô, né? Tipo... assim, eu agradeço todo dia por ter... Só perdido a perna, né? Porque é melhor perder a perna do que perder a vida, né? E muita coisa que eu faço eu não preciso tanto assim da perna De vez em quando faz falta, né? Mas dá pra fazer muita coisa sem ela, né? E outra, né? Ainda sobrou uma perna do outro lado Então tô... tô de boa, tô suave Mas é isso aí, tô chegando agora ali no... Na oficina de volta, trabalhar mais um pouquinho Tem que juntar dinheiro, pagar as contas E depois juntar dinheiro pra realizar alguns sonhos E é isso aí pessoal, mais uma vez Agradeço a todos mesmo que me acompanharam Até esse momento Pessoas boas do meu lado Pessoas não tão boas Mas aprendi e estou aprendendo com todas Sendo coisas boas ou ruins Vamos tirar sempre o lado bom, né? É isso aí Sassi Racing na parada Até o próximo vídeo Tchau, tchau Valeu galera!